Eu moro em Portugal, né Pedro? Eu moro em Portugal. A gente está aqui no Brasil e a vida aqui é muito difícil. E a gente viaja para a Europa e encontra lá uma vida mais fácil. É porque na Europa, certas conquistas do bem comum já foram obtidas há muito tempo. Então o que eu falo assim, não adianta você ter um bom carro se você tem uma má estrada. Você pode ter o melhor carro do mundo, se a estrada é ruim, não serve nada o bom carro. No entanto, se você tem uma boa estrada, você já não precisa ter um carro tão bom. Você pode ter um carro menos caro e você vai ter o mesmo conforto que você teria num carro muito caro. Então o que é bom na Europa é o bem comum. É a estrada, é a escola, é o hospital. Isso são conquistas do povo, sabe? Então o que você vai encontrar em Portugal de bom é um povo que é mais dono do seu país do que nós somos do nosso.